Fique esbravejando. Por que não trabalhou nos últimos quatro anos? Parou de ficar puxando o saco, agora veio aqui? Você foi convidado seis vezes para vir na Comissão de Cultura e nunca veio. Agora que não é mais secretário, quer ficar respondendo em cima? Quer ficar me interrompendo em cima das perguntas que eu estou fazendo para a ministra? Acalme-se, querido. Vai chegar na sua vez.